Vai Florescer 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 O Sé Divino que está dentro de você Vai Florescer Vai Florescer Vai Florescer O Sé Divino que está dentro de você Vai Florescer 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 O Sé Divino que está dentro de você Vai Florescer Vai florescer, vai florescer O ser divino que está dentro de você Vai florescer, vai florescer Vai florescer, vai florescer Vai florescer, vai florescer Vai florescer, o ser divino que está dentro de você Vai florescer, vai florescer Vai florescer, o ser divino que está dentro de você Vai florescer, vai florescer Vai florescer, vai florescer Vai florescer, vai florescer Vai florescer, o ser divino que está dentro de você Vai florescer, vai florescer Vai florescer, o ser divino que está dentro de você Vai florescer, vai florescer Vai florescer, vai florescer Vai florescer, o ser divino que está dentro de você Vai florescer, vai florescer Vai florescer, o ser divino que está dentro de você Vai florescer, vai florescer Vai florescer, vai florescer O ser divino que está dentro de você Vai florescer O ser divino que está dentro de você Vai florescer vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer, o ser divino que está dentro de você vai florescer, vai florescer, vai florescer, o ser divino que está dentro de você vai florescer, vai florescer.